Salve meus queridos, eu tô na loja de RP, mais vídeo aqui pra vocês, hoje o vídeo tá insano, porque meus amigos, o Tiringa, mais vídeo de Tiringa, já pode saber né, o Nzão é muito resenha, muito engraçado mesmo, beleza, vale a pena vocês acompanharem lá E é o seguinte rapaziada, ele e o velho subiu na grota aí, e acabou aí rapaziada, a Mari acabou morrendo aí, beleza, e o Tiringa foi levar a Mari no hospital, e chegou lá, chorou, declarou pra ela E vocês vão ver aí, na moral é, eu tenho certeza que vocês vão dar muita risada, beleza, tu já chega pra colocar no like A Mari da Grota também faz um RP muito bom, beleza, inclusive no final da live aí, o Tiringa, né, o Nzão acabou gancando ela aí, muito top da parte dele aí, beleza Então vamos lá conferir esse vídeo insano, se inscreve no canal, deixa aqui o likezão, loja de RP sempre abençoado, que eu uso, fiquem com Deus e é nóis Coisa boa O que que tá acontecendo aqui, ô cara de maluco? Ele tá falando que se eu não der derrubo pra ele, ele vai matar Matar ele antes, velho Que porra é essa, viu? Você me ameaçou, chamou a favela de represa Calma aí, ó, a Nath falou, a Nath, falava as da Nath, sabe a favela da represa, ela fala aí, pega a Mari O que que é isso? Que isso? Os caras vão roubar um carro na garagem, calma aí Bom dia, Tiringa Que isso? Bom dia, Tiringa Ué Que porra é essa? Como é que ele tá lá? Eu fui ver o porta-malas e salvou, né? Ué Ué A gente vai não entregar a vida, ô Caralho, vem aí, simbio Cara, não ri não, mano Cara, como é que ele caiu para a vida? Surpresa, pessoal, surpresa, isso é tudo mentira, mentira deus, fé da peste Ah, o cara acabou com o nosso bagulho, mano Aí é só ganagem, ô, oxe, não dá nem para fazer brincadeira mais, onde é que eu vim parar? Onde é que eu fui parar aí, cara? Oxe, eu achei que a Nath tinha me trazido para cá, eu falei, a Nath fodeu agora Segura ele aí, ô Eu não vou pular daqui não, querido Se fez cair, ele já vai, filho Nossa, eu não vou não, ó Então acho que eu vou ter que levar o facão pelo jeito, hein Nossa, não vai, mas não faço esse tipo de brincadeira Ô, velho, quer saber de uma coisa? Cai que eu seguro Vem que eu seguro Oxe, eu vou mergulhar, então, oxe Eu vou mergulhar, então eu vou não pular Não, eu vou deixar ele morrer, né, gente, coitado Que isso, Renan? Oxe, eu vou pular Dá-lhe o pulão, Tiringa Pelo que eu tô vendo vai chegar O viola falava para eu cair no chão dura Tiringa Tiringa, ela tá tão na sua, Tiringa Não, é só para ele não cair no chão Ô, gente Sim, ele vai cair em seus colos, né, olha Eu vou me pular, então Vocês são tão amigos meus, né Pula Vocês tudo me conhecem, né, gente Como é que pula? Não tem como pular, não Infelizmente Eu vou pular, me segurei, não, né Se você fazer o que eu tô pensando, você vai... Eu vou tirar minha vida, não Eu vou pular, mulher Eu quero ver, faz, faz, faz Não, não, tiraria, não De uma forma eu tiraria, da outra não Fica olhando Ó, só você prometeu que não tiraria minha vida, eu faço Não, de um jeito eu tiro, do outro não Eu caio bem em pé, viu, aí, ó Eu sou um gato De um jeito que você tira do outro não A pessoa vai machar um gato, sabe? Tá bom, então não tá todo mundo aqui em acordo, né? Isso aqui, sabe, era pra ser uma surpresa pra você, só que deu tudo errado, entendeu? Tá bom Ó, eu nem vim a ser ali Pois é, mas já me achou a surpresa pra você, só que agora eu me chiquei de volta, porque deu tudo errado Ah, o que é isso? Cara Eu não tenho nada que eu sair É bom, cara, esquece, a surpresa eu faço o outro Vamos embora, Maurício Vamos embora, Maurício Aproveita que eu esqueço, eu a surpresa, vambora Bote ele que não vai se embora, viu? Coloca ele aí já, velho Bote ele, bote ele Bote ele do carro enquanto você encoda Tá sem corda, Tiringa Tá sem corda, Tiringa Tá sem corda, Tiringa Acho que eu não vim embora não, valeu, valeu Esse cara é doente, velho Olha lá, Tiringa Valeu, valeu, Maurício Mari, se você consegue me ouvir, foi o cobra que liberou, viu? Ai, cara Vamos embora, Maurício Vai pro hospital Mano, eu chamei para o médico Ah, entendi o que aconteceu comigo, viu? Por que você não falou nada ali pro pessoal? Você devia ter entrado em ação, Maurício É o ferro da perna Ah, eu não sei de nada Vocês não contaram nada Nem entendi o que que era, mano É, fala a verdade, Maurício Você tá cavando de medo aqui Achando que o pessoal te chumbar de bala Não, eu... Eu também subo aqui Eu fico travado com medo de morrer, sabe? Não, não, não Tem o amor da minha vida, né, gente? Ah, Maurício Vai te lascar Eu também, olha lá Estava aqui na entrega da grota O cara falando morto, foda Tá, moço do cabelo azul, rapaz Como é que tá? Como é que tá a Mari? Ela tá bem? Olha esse carro de velório aqui, gente Mari, tá bem? Ela tá bem? Ela tá bem Você voa lá, Gabela, velho Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Para de mandar pica aí, família Na moral, momento do coração da live É momento romântico Manda coração em geral Fila do coração aí Tô na direita aí Tô na direita aí Calma Tem assim Cadê? Acha uma belezinha? Cala a boca, seu idiota Poxa, vamo comigo aí? Não A gente vai dar um jogo de dados, viu? Aqui, aqui, aqui Cadê? Aqui ela, ó Eu não sei, doutor Tá doendo muito Minha barriga Ô, doutor Ainda bem que você tá bem, só Deixa eu meter ela nessa Eu sou, velho Eu achei que dessa foi melhor Primeiro que você, sabe? Ô, dona Mari, a senhora Sofreu um acidente, mano Só tem um arranhão Chegou a cortar muito tudo, viu? Foi logo no momento Mais feliz da minha vida, só Que ódio Tranquilo, mas eu não lembro A gente ia marcar de sair Não é? Dois Agora à noite Não Aí eu fui fazer uma surpresa pra senhora Só que deu tudo errado, só Eu disse, salvado mesmo, velho Calma, meu chico, eu já já atendo, querido E aí, bem, na hora que a gente ia dar um beijo romântico Você desmaiou E agora eu não sei se eu vim aqui Eu não sei se eu tô feliz por você tá vivo Ou se eu tô triste porque eu não ganhei o beijo, só Deito Nossa, mas minha barriguinha tá doendo muito Agora não tem mais, doutor É mesmo? Se for filho de outro eu assumo Não tem problema, não Rala daqui Eu não li pra essa coisa, não Eu sou virgem, tá doido? Se for filho de outro eu assumo Quer mexer com vagabundo, isso que dá Tá vendo? Você tá vivo? Doutor Eu só lembro, eu tinha que tentar carregar um Eu achei que ia ficar melhor que dó Doutor, atende a gente Por favor Tô bom demais Caralho, o bagulho caiu pra caralho Vai fazer meia hora aí Eu tô fazendo curativa aqui nela agora Doutor Doutor Ir a maringar Ir a maringar Vamos te mudar nós dois pra maringar Eu adoro maringar Eu ia viver lá nós dois Mas isso não é uma cidade? Eu não acho o chip agora, né? Quando que eu vou chegar? Eu vou dormir até daqui. Não, não. Meu nome é Ana. Não, eu posso. Não fique doido, não. Maringa, Maringa. Tem chuca aí, chuca pra mim? Pelo amor de Deus, acho que eu tomo uma cheia da boa. Não tenho. Toma coliquezinha, sabe? A gente vai achar ali, vai um cheio também. Quer tomar algum remédio? Ainda não. Não, tá dando um remedinho aqui. Olha só de maracuja, eu adoro. É pra ficar calminha. Que isso? Mariana tá falando masso? Masso é o caralho. Tá falando masso, cara. É, agora tá assustado, não fala masso não. Tá se sentindo melhor, dona? Eu tenho que pagar o docô. Tá aqui do lado. Esse tratamento vai sair por conta da casa. É isso aí. Pô, deixa eu lhe falar. Você que anda junto com o Mário, você conhece algum rapaz que dá em cima dela ou não? Não. Você tem certeza? Você já fala pra mim que o rapaz já vai providenciar aquela camisa. Saudades eternas. Sabe? Meu Deus. Quem precisa de ajuda? Ai, ai. Eu sou uma mulher independente. Quem precisa de ajuda ainda? Eu fiquei sabendo. Doutor, foi você que me atendeu? Eu tinha ali na praça, eu não gostei muito não. Qual o nome? Já, já. Não sei não, o rapaz falou esqueci. Eu sou ruim da memória. Espera aí. Mas o que ele chamou de mansa mesmo? Foi tu né? Sua vagabunda. É, foi essa gangue. Qual foi? Sabe que se eu te pegar no suco tu fica no chat mesmo, né? Que nada, cara. É, né? Sua vagabunda. Diga, eu ainda não consegui terminar o negócio lá. Eu vou deixar vocês trabalhar aí. Na cidade eu vou ligar pra você, viu? Mas vamos combinar um negócio. Eu não gosto de me meter na vida dos outros e atrapalhar, sabe? As pessoas. Não, mas deixa eu te falar. Eu vou desmaiar de novo porque o primeiro encontro foi falado, né? Não, mas não teve encontro ainda. Eu tô achando que eu vou ter que pegar um segurança. É, barulho. A sorte é melhor só nós dois, sabe? É que tá... Vai ficar muito perigoso, não? Ah, relaxa você não, moleque. Você acabou de dizer que você é doido da insultada e qualquer coisa você deixa um jeito. Eu não vou te fazer mal. Ajuda aí, eu tô morrendo. Você não vai me fazer mal, doutor? De volta aqui então, meus clientes. Então vocês viram aí tiringa e apaixonado, meus amigos. É, o último romântico da terra. E o homem ainda chorando por cima, na moral. Quando ele começou, começou a chorar ali. Não tem como, velho. Não tem como, velho. É muito engraçado ali, rapaziada. E, velho, tiringa chegou ali todo romântico. Levou ali a teflor ali, rapaziada, né? Pra Mari. E eu quero saber de vocês. Será que o homem vai conseguir conquistar a Mari ou não? Pela mesma coisa que a gente já percebeu aí, né? Pelo menos lábia o homem tem. Lábia a gente tem demais. Chegou ali todo romântico. Levou a flor ainda. Passou a cantada que se fosse filho de outro ele assumia. E vamos torcer aí. Pro tiringa conseguir conquistar aí, rapaziada. Deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal. Fica com Deus até chegar até aqui. É nóis. Tamo junto ao GP aqui. Fui. Um grande abraço. Tchau, tchau.